Dói a pena de alguém, é, eu ando para trás Minha filha chama a mim, fora de fato eu sou capaz Sol que brilha no verão, ela nunca afundou Indica a condição, e de novo venho Sou a família dela, sou a mãe dela Sou a família dela, sou a mãe dela